Final de semana de muito esporte também aqui na nossa região É, mas a Francana e o SESI Franca Basquete não deram tanta alegria assim aos seus torcedores Começando pelo SESI Franca, que vai ter uma decisão antecipada contra o Minas É, Samuel Sintra, é praticamente uma final, olha, vou te falar, diz lá, hein Um custa as quartas de final contra o Munifacisa, quinto jogo em casa E agora contra o 1, 2, 3 Minas não é diferente Quinto jogo também, Franca vai ter que realizar amanhã a partida às 7h30 da noite no ginásio Pedro Cão Ontem a torcida marcou presença para essa grande partida entre esses grandes times do cenário nacional do basquetebol Minas entrou com o Fajiano, o Fezaro, o Johnson, Paranhos e o Renan Enquanto o SESI Franca foi a quadra com o Jackson, o Jorginho, o Luz, o Lucas Mariano e o Lucas Dias E Franca saiu aí muitíssimo bem nos primeiros minutos, apesar de sofrer um 7x0 no placar Depois virou para 9x8 E aí começou um primeiro quarto onde realmente a cidade parecia que o ginásio, né Ia comemorar muitíssimo bem o primeiro quarto com uma grande vitória Mas os números não foram bem assim Apesar do primeiro quarto ter ficado 27x19 O segundo quarto se reverteu Ficou com a mesma pontuação Só que ao contrário, 27x19 para a equipe do 1-2-3 Minas Que alcançou um empate no primeiro tempo E assim foram empatados as equipes para o segundo tempo Aí, no terceiro quarto, a equipe do time do Minas Veio mais concentrada, mais concisa, com a marcação muito forte E acabou vencendo o quarto de número 3 por 3 pontos 26x23 Foi essa cesta de 3 pontos de diferença Que resultou no empate no quarto período em 21x21 Dando vitória para os visitantes E, claro, empatando a série em 2x2 no quarto jogo Quem jogou muitíssimo no último quarto foi esse menino aí Esse Márcio jogou muita bola no último período E fez a diferença para a Franca Dando muito gás, muita força nos rebotes Principalmente rebotes ofensivos Para que Franca pudesse chegar até o final do jogo Tendo chance de vitória No finalzinho, Franca acabou desperdiçando uma posse de bola Que poderia colocar o time à frente E esperar o ataque para um empate dos oponentes Mas não foi o que aconteceu Aí nós tivemos o time do 123 Minas tendo a última chance O chute, vamos dizer assim, de misericórdia Para poder vencer a partida E foi o que o Alexei fez com muita frieza Nos últimos segundos Dando a vitória para os visitantes 93x90 Foi um jogo em que o César Franca Jogou em alguns momentos muitíssimo bem E outros não tão bem assim O Márcio foi o cestinha da equipe Com 19 pontos e 7 rebotes Lucas Dias 18 pontos e 3 rebotes Jorginho 17 pontos e 9 rebotes e 4 assistências Lucas Mariano 12 pontos e 7 rebotes O David Jackson com 11 pontos e 6 rebotes e 7 assistências Pontoar ainda Escala com 6 Reinan com 5 E o Edu Marília com 2 A gente repete Próximo jogo é amanhã 7h30 da noite Franca É como dizem os americanos da NBA Win ou go home É vencer ou ir para casa No caso o jogo em casa É sair do campeonato É dar a Deus a chance do bicampeonato consecutivo Do NBB Descobriram o segredo né Depois daquela sequência de muitas vitórias A equipe francana perdeu já 4 Exato Partidas Exato Dessas 4 partidas 2 nos seus domínios Ou seja 2 partidas foram perdidas aqui Para a equipe do Unifacisa E é Aliás uma só Perdão Uma partida perdida aqui para o Unifacisa E agora a gente já perdeu duas Para a equipe do 1, 2, 3 Minas Aqui na nossa cidade Uma derrota também Para o Unifacisa Só que fora de casa Então nos domínios Franca já tem 3 derrotas E uma fora Vamos torcer para que amanhã O time volte concentrado E consiga vencer E começar a fazer portanto A final contra a equipe do São Paulo Hoje Samuel Você entra nas redes sociais O César e Franca emitiu uma nota De digamos repúdio Por comentários nas redes sociais Por parte de Digamos Entre aspas Vocos torcedores Que fizeram críticas Inclusive Com palavras de baixo calão Com ofensas pejorativas Até homofóbicas Em relação a atletas Do nosso time E essa nota A sociedade De toda a cidade Digamos assim A população Acho que realmente tem que se unir Em torno do time Não é porque perdeu Que tem que ser Xingando Ou maltratando Humilhando as pessoas Principalmente De quem é parte De esse time Vitorioso Que é o atual Campeão paulista Brasileiro No NBB Das Américas E também da Copa Super 8 O PD faz parte Que não pode São ações negativas Como essas Que algumas pessoas Que se dizem Torcedores do César e Franca Que estão fazendo Nas redes sociais Nessa banda Exatamente